Muita gente sabe, mas não sabe todo mundo, é a versatilidade que esse cara tem desde os sete anos, não só de cantar. Quantos instrumentos você toca? Ah, eu gosto de tocar... Meu principal instrumento é a sanfona, né? Que eu sou apaixonado, mas eu gosto de tocar... Tá vendo, João? Você ganhou uma sanfona do Dorival Danta, você tá prometendo tocar. Ó, aprende com ele um pouco aí, porque esse aqui conhece. Ganhar uma sanfona do poeta Dorival é pra qualquer um. Não é qualquer um que faz isso, aí ó. Vai ter que fazer juiz, cumpadi. Olha a foto, Faustão, olha a foto do Michel lá no telão. Olha lá, meu. Olha lá. Aí, 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 parece o sanfoneiro de Estocolmo, na Suécia. É, aí eu tava cantando no CTG, né, que é o Centro de Tradições Gaúchas, e aí a minha primeira sanfona que eu ganhei do meu pai. Mas você não é do Medianeira, é do Paraná? É, mas meus pais são gaúchos. Ah, tá. Meus pais são de Antagorda. Seus pais são gaúchos, você nasceu no Paraná, você começou a cantar em Campo Grande, no Mato Grosso. Eu me criei no Mato Grosso. A gente morou 10 anos, 12 anos aqui em São Paulo. Agora estamos mudando pro Rio de Janeiro, passando a temporada por lá também. Tá vendo? Valeu, tá.